Estou sozinha Estou sozinha caminhando ao vento Meus olhos tentam logo te encontrar Estou perdida com os meus pensamentos Tudo pedindo pra você voltar Meu coração está pedindo Deixa de lado o que passou Me dá tua mão e vamos por aí Curtir a vida e o nosso amor A gente perde tanto tempo Magoando sempre sem querer Sei que você precisa muito de mim Pobre de mim sem ter você Estou sozinha caminhando ao vento Meus olhos tentam logo te encontrar Estou perdida com os meus pensamentos Tudo pedindo pra você voltar Estou sozinha caminhando ao vento Meus olhos tentam logo te encontrar Estou perdida com os meus pensamentos Tudo pedindo pra você voltar Meu coração está pedindo Deixa de lado o que passou Meus olhos tentam logo te encontrar Meus olhos tentam logo te encontrar Meus olhos tentam logo te encontrar Curtir a vida e o nosso amor A gente perde tanto tempo Magoando sempre sem querer Sei que você precisa muito de mim Pobre de mim sem ter você Meu coração está pedindo Deixa de lado o que passou Me dá tua mão e vamos por aí Tchau 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 Tchau